E ontem eu senti uma cólica muito forte, tomei dois ibuprofeno, não passava gente, que horror. Foi exatamente isso, então Deus me poupou até de uma leve cirurgia. Oi gente, pra quem é esse? Eu sou a Dorotrix, atleta pro IFBB. E hoje eu começo mais um vlog pra você. E hoje, o que tem hoje? Deixa eu desligar aqui que você não vai dar copyright. Cara, hoje eu vou precisar ir pra ponta. Ô meu bebê acordou. Gente, olha o estado que ela tá aqui, ela escorregou. Você pode cair daí, sabia? Sabia que você pode cair daí? Eu não queria acordar ela, pra arrumar ela, mas já que ela acordou, vou arrumar, né? Senão ela vai cair daqui. Então hoje, gente, eu vou ter que ir pra tampa. Ontem eu senti uma cólica muito forte, muito forte. Já tava descendo um pouquinho pra mim, né? E eu tinha que fazer um outro tração, que eu acho que eu já tinha falado aí pra vocês que eu precisava fazer mais um exame. Só que eu tinha que estar menstruada e tinha que ligar lá pra ver os dias e tal. E eles marcarem. E ontem eu senti uma cólica muito forte. Tomei dois ibuproféns. Não passava, gente, que horror. Aí eu falei, pô, já tava ficando menstruada. Do nada, eu fui tomar banho. Saiu um negócio estranho de mim, sabe? Ai, gente, é nojento falar, né? Mas tem tipo uma carne, um pedaço de carne desse tamanho aqui, ó. E eu falei, caraca, mano. Que que é isso? Muito estranho. Aí eu liguei já, né, pro meu médico. Aí falei com a secretária dele, expliquei a situação, o que que tinha acontecido. Que eu precisava fazer esse ultrassom. O que que ele ia falar, né? O que ele ia querer que eu fizesse. E aí ele falou pra eu ir hoje. Tipo, eu liguei ontem e falou pra eu ir hoje já fazer o ultrassom. Pra ver se tem alguma coisa lá e... Como que tá, né? A situação da menina aqui. Até eu pergunto pra vocês aí, se alguém já fez o exame HSG. E se isso é normal acontecer. Tipo, parece que tá limpando o útero, sabe? Muito estranho. E eu fiz o HSG no ciclo passado. E também quero saber se é normal sentir tanta cólica, assim, que eu senti, né, no próximo ciclo, né? Bom, vai colocando nos comentários aí. Eu vou lá pra tampa agora. Uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar. Fazer esse bendito exame. E aí, se eu tiver alguma novidade, eu já conto pra vocês aqui. Então, pequenininha, tá aqui. Minha princesinha. É, minha princesa. É você. Coisa mais gostosa. É. Coisa mais gostosa da mamãe. Deixei as crianças na escola. Vim aqui abastecer. E comprar um energético, né? Porque uma viagem, assim, tão longa. Uma hora e 36 minutos, gente. Vou demorar pra chegar lá. Peraí. Vocês estão ouvindo três palavrinhas no fundo aí, né? Porque eu tava ouvindo com o Logan. O médico tá marcado pras 10h45. Vou chegar às 10h30. Bora, partiu. Estou sozinha porque o Rubens não pôde ir comigo. Ele tá cheio de planilhas pra montar dos clientes. Então, ele falou que não consegue. Também ele tá doente, né? Então, não é bom ele ficar saindo, assim, indo em lugares públicos. Além dele passar pra outras pessoas, ele pode piorar, né? Então, melhor ele ficar bonitinho, quietinho lá em casa. Porque homem, você já viu, né? Gente, mulherada. Coloca aí nos comentários. Não é verdade que homem é pior, muito pior que mulher. Pra dor, pra doença? Gente, o Rubens, ele qualquer... Tá certo que agora ele tá, realmente, ele tá bem ruinzinho. Mas... Qualquer dorzinha que ele tem... Vamos supor, ele tá com uma dorzinha no corpo, dorzinha... Aí ele já fala assim... Ai, acho que eu vou ficar doente. Ai, acho que eu já tô passando mal. Fui, caraca, mano. Mas é homem é assim mesmo, né? Mulher aguenta mais a dor. Gente, já fui. Fiz ultrassom. Foi bem rápido, por sinal. Nossa, cheguei lá. Já fui atendida. E fiz um exame de sangue, mais um. Na verdade, é pra saber que época do meu ciclo, né? Que período que eu tô. Porque como depois que saiu o pedaço lá de carne e... Sei lá, que... Tá nervoso. Não vou... Vou poupar você desse detalhe, porque eu tirei foto, mas eu não vou postar aqui. Eu parei de menstruar. Depois, o dia todo, o dia todo de uma manhã inteira, não menstruei. Então, eu fui fazer o ultrassom. O médico que fez o ultrassom, que não é o meu médico mesmo, né? Ele disse que o outro médico, né? O meu médico pediu esse ultrassom porque ele viu um pólipo. Ele viu da vez passada que eu fiz o ultrassom e ele queria só ver se ainda tava ali ou como é que tava o meu útero. E aí, ele olhou e viu que não tem mais nada. Então, provavelmente, o que eu tinha, o que era aquele pólipo, era esse negócio que saiu de mim. Então, agora ele vai verificar, porque eu fiz o exame de sangue, pra saber em que período do ciclo que eu tô certinho. Porque depois que eu parei de menstruar, então, não dá pra saber se... Provavelmente, essa cólica forte que eu tive foi por conta de expelir esse trem aí que tava. Graças a Deus, não precisou de intervenção, né? Do médico pra poder tirar esse pólipo. Tava falando até com o Rubens, cara. E a gente é muito de Deus, né? Ele não veio comigo, mas ficou também o tempo todo me mandando mensagem pra saber se tá tudo bem. Aí, ele falou que... Falou, olha como Deus é bom. Não precisou de intervenção do médico pra poder tirar esse pólipo seu, né? Simplesmente saiu do nada, sozinho. E foi exatamente isso. Então, Deus me poupou até de uma leve cirurgia, alguma intervenção médica pra tirar esse pólipo, né? Porque se eu fosse lá e tivesse ainda esse trem aí no meu útero, eu acho que provavelmente o médico ia fazer alguma coisa pra retirar. Então, graças a Deus, já saiu sozinho, né? Bom, fiz esse exame, agora a secretária vai me ligar pra ver o resultado desse exame. E aí, pra ela poder marcar novamente esse outro ultrassom que o médico tá querendo. Na verdade, eu acho que o que ele quer é saber se eu ovulo certinho e tudo mais. Então, tem que fazer o ultrassom num período X lá, sei lá. Só que ele tem que esperar o próximo ciclo. Eu ainda não fiz aquele teste genético também, que eu vou fazer, né? Esperar mais pra frente. Eu sigo aí na busca de uma resposta. Como vocês sabem, eu já cansei de falar que hoje, neste momento, eu penso que eu não quero ter mais filhos. Tá sendo muito, muito puxado, muito pesado. Não tô dormindo direito por conta, né? Da Caterine ser novinha, mas isso é normal. Vocês aí que são pais, vocês sabem que todo mundo passa por isso. Mas hoje já tenho que agradecer a Deus que hoje a Caterine dormiu bem. Ela foi dormir sete, acordou um e meia, uma hora, acho que ela mamou. E dormiu até as seis, então foi uma vitória. Então, dormiu até as seis, eu já levantei às seis também, já tinha muita coisa pra fazer. E já deixei a cozinha limpinha, já fiz o café da manhã do Logan e já levei ele pra escola e deu tudo certo, graças a Deus. Hoje, se o médico chegar e falar, ó, pra você engravidar agora, você vai ter que tomar esse remédio. Ou você vai ter que fazer essa cirurgia. Aí eu não vou fazer, mas eu só quero saber, né? Como eu já falei nos outros vídeos aí, eu só quero saber qual é o meu problema, porque que, né, até então eu perdi as gravidezes, gravidezes? É gravidezes que falam gravidezes? Ah, sei lá. E eu quero uma resposta, eu tenho o direito, né? Só Deus sabe se eu vou ter a resposta ou não. De repente ele fala, não, você não vai ter a resposta. Não vai aparecer nada e, enfim, você não tem nada e eu só não quero que você engravidie. Acabou e tá tudo bem, tá tudo bem, meu Deus, eu aceito, eu aceito o que o senhor quer pra mim, não tem problema. E é isso, falei demais, né? Tô indo pra casa e depois a gente conversa lá, tá bom? Gente, acabei de chegar em casa. Foi uma viagem longa, duas horas de viagem, porque tava um trânsito ferrado. Mas graças a Deus deu tudo certo, estou aqui, firme e forte. Eu agora são exatamente 2h20. Eu não vou conseguir treinar, vou tentar treinar. Por quê? Qual a minha opção? Eu preciso rezar meu terço e eu preciso treinar. Demorou uma hora pra rezar meu terço e ia demorar uma hora e meia pra treinar. São duas. 4h30 mais ou menos eu ia terminar tudo. Então a minha prioridade, sabe o que é? É rezar meu terço. Então mesmo que eu não consiga treinar depois, mas minha prioridade é Deus. Sempre, sempre. Então gente, coloca Deus sempre no primeiro lugar na sua vida, tá bom? Que você vai muito longe, ele vai te abençoar muito. Tenho certeza absoluta disso. Tenho duas coisas pra fazer agora. Primeiro, vou rezar meu terço. E depois, se sobrar tempo, aí eu treino. Se não, eu deixo pra amanhã. Se não dá amanhã, eu vou depois. Mas prioridade é Deus. Sabe o que eu queria mostrar pra vocês, gente? Pra vocês verem, né? O look da Insider é muito top. Eu sempre falo que é top, mas é. Sabe? Porque eu estava, ó, estou com uma camisetinha da Insider e eu fui no médico. Olha só a minha roupa. Quero mostrar pra vocês o look que eu fui no médico. E esse tem esse. Esse tem esse. E aí, o que eu pensei? Se eu for treinar depois, sabe o que eu faço? Só tiro isso, essa camiseta aqui, continuo com ela, da Insider. Só ponho uma outra calça de treino. E já era, já estou pronta pra treinar, gente. Olha que maravilha, como é bom. Não vivo sem Insider, gente. Eu posso ir treinar, eu posso ir pro médico, eu posso ir pra missa, eu posso ir pra tudo quanto é lugar de Insider. Aqui eu estou gata, bonita. É isso. Então, pra você adquirir essa belezura, cara, que você pode usar tudo quanto é lugar da sua vida, use o cupom DORA12, tá bom? E eu vou nessa, porque senão eu vou atrasar. Gente, eu não consegui treinar. Mas rezei o meu terço, demorei um pouco mais, mas tá tudo bem. Amanhã eu treino e vou nesse momento buscar o Logan Caterine, porque hoje Logan tem escolinha novamente, né, de futebol. Então eu vou levar ele, porque o Rubens ainda está doente. E é muito legal, eu gosto demais, cara, eu curto demais, porque daí eu jogo bola junto com ele, né, porque os pais também tem que ajudar, porque às vezes ele não quer fazer algum exercício, alguma coisa eu faço junto e a gente curte. Infelizmente, acho que eu não consigo gravar pra vocês, porque, né, na maioria das vezes eu estou interagindo com ele lá, mas posso tentar. Posso tentar colocar ali o celular um pouquinho, não sei nem se pode, mas a gente dá um jeito. Tá bom? E fui. Gente, fomos no futebol hoje. Logan não quis jogar muito, nem filmei nada pra vocês, porque hoje ele estava bem complicado. Acho que ele está cansado. Nem tomar banho agora ele quis tomar, foi a força, né, amor? Tadinho. Tadinho de mim. Amor, a gente tem que... O cara ganhou um banhinho morninho, gostoso, deu no desenhinho, tudo de boa, aí esperneou igual um maluco. Comprei pizza, tá pra chegar. Mano, me deu um banho, tadinho de mim. É, não, você tem que entender que é a fase, velho. É a fase, fase de dois anos, é assim mesmo. Aí ele não quis jogar hoje também. Jogou, fez alguns exercícios lá, mas na hora do jogo mesmo ele ficou cansado, que ia só meu colo, não quis jogar, tava tudo bem. Então a gente só assistiu o jogo lá hoje. Como o pessoal falou, eu pedi uma pizza hoje, cara, que delícia, sexta-feira. Ai, meu Deus. Só o pó da minha dieta. E nós vamos comer pizza? Você quer comer pizza? Quer? E essa camiseria, e essa roupinha sua de pizza aí? Deixa eu ver esse pijama seu. Você gosta desse pijama? É? Ah, então tá bom. Tá cansado, né, filho? A mamãe entende, tá bom? Você tá cansado? Daqui a pouco a gente vai dormir, tá bom? Então, fala pra eles. Quem gostou desse vídeo já sabe, deixa aquele likezão. Fala pra eles. Deixa o likezão. Comenta aí que você se inscreveu no próximo vídeo. Obrigado.